O que é isso? Então, ficaste? Sim, fiquei. E tu não? Não. Deves ter um currículo muito bom. Nem por isso, mas sou filho da secretária do patrão. Somos nós que garantimos a sobrevivência de Portugal e das empresas. Por isso, seja um bom profissional, ganhe por mérito próprio. Valorize-se. Valorize Portugal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto